Me beijam, no pé a gente samba até o sol vaiá Aqui me abraçam, na praça bate ao lado dos estragos da Mauá Vem cá, me beijam, no pé a gente samba até o sol vaiá Aqui me abraçam, na praça bate ao lado dos estragos da Mauá A companhia de mistérios e novidades que faz o nosso abri-alas acaba de chegar Obrigado a companhia de mistérios e novidades sempre com a gente 25 carnavais dos escravos da Mauá Daqui a pouquinho vamos sair, a bateria está começando a arrumar Estamos comemorando hoje aqui 25 carnavais 25 carnavais na região portuária, começamos em 1993 no lado de São Francisco da Prainha E vamos repetir um samba de 2006 que se chama Boa Companhia Faz o dia clarear, que é o que a gente está precisando e mais do que tudo E daqui a pouquinho então a gente volta aqui com o samba Boa companhia, boa companhia Faz o dia clarear, esperamos, precisamos clarear A história que não forou, pra o país do futuro, o futuro, o futuro E aí, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro